Em janeiro e fevereiro de 2020, os missionários kombunianos prepararam uma iniciativa chamada Pacto Kombuniano para a Casa Comum. Foi uma tentativa de reavivar o nosso trabalho, o nosso compromisso missionário, em sintonia com a Laudato Si, com as intuições do sínodo para a Amazônia e com todos os desafios que no Brasil e no continente latino-americano estávamos sentindo. O sínodo acabava de renovar com força o nosso compromisso missionário para a prioridade amazônica e também para a dedicação aos seus povos, os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos das periferias urbanas, também nesse enorme território que é a Pan Amazônia. Realizamos três encontros de setor na nossa província kombuniana, um no Nordeste, outro no Norte, outro no Sudeste, e nesses três momentos acabamos selando, com um momento celebrativo, com um compromisso pessoal e comunitário, esse pacto, composto por dez princípios por dez direções. E cada setor realizou essa celebração de uma maneira criativa. muitas vezes usamos o símbolo das nossas digitais, deixando um marco, uma impronta, quase como que uma assinatura, um compromisso de sangue, uma escolha de vida para que a nossa missão não abandonasse o grito, o grito que é da terra e dos irmãos e das irmãs mais pobres. Em seguida, espalhamos esse convite ao continente latino-americano e foi lançada a proposta de uma iniciativa continental, de maneira que outras províncias também na América Latina acabaram assumindo o Pacto Kombuniano, traduzindo-o ao espanhol e repercutindo suas propostas de maneiras diferenciadas em suas paróquias, comunidades, nos grupos e organizações onde os missionários kombunianos atuam. Foi um instrumento de animação missionária, para mostrar o que a gente entende por missão. Foi uma identidade dos missionários kombunianos em ação. O Pacto foi também citado pelo Secretariado Geral da Missão, dos missionários kombunianos do mundo, como uma das iniciativas que buscam integrar os caminhos kombunianos, processos sem nos separar cada um em seu território, mas tentando encontrar processos que sejam comuns. Infelizmente, logo em março e em abril chegou a pandemia e a pandemia congelou muitas de nossas iniciativas. Por outro lado, essa pandemia foi como uma confirmação da grave crise socioambiental, como diz Papa Francisco, uma única grave crise que se expressou nesse ano de 2020 e continua agora no começo de 2021 com esta emergência sanitária, pandemia que é decorrente de uma crise de modelo, uma crise antropológica, de uma crise produtiva, e também com uma crise, uma emergência econômica. Sem dúvida, o nosso continente estará enfrentando, nos próximos meses, um gravíssimo momento de queda no marco da economia local, da sustentação das populações. Assim que este pacto se faz ainda mais urgente, ainda mais necessário, num cenário que se tornou mundial e que evidenciou a conexão entre os problemas e as contradições do modelo de devastação ambiental e do modelo de exclusão social. Agora a pergunta é qual a missão kombuniana para o presente e para o futuro? Como os kombunianos, também pela inspiração do pacto, querem se pôr frente a essa situação do mundo? Veremos daqui a pouco, no próximo vídeo, o que dizia o pacto? Qual o balanço de nosso compromisso depois de um ano? Vejamos, ponto a ponto, essas intuições.